Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o tour pela minha sala de estar. E aí E aí E aí Então pessoal, esse foi o tour pela minha sala de estar. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar em gostei e se inscreverem no canal. Obrigada.